Redcliffe foi uma superprodução chinesa dirigida por John Woo, baseada no livro Romance dos Três Reinos. Com cenas épicas envolvendo centenas de figurantes, este filme retrata as ambições do primeiro-ministro Cao Cao, em contraposição a Liu Pei, um membro da linhagem sucessória do Império Chinês. É sobre a diferença de estilos, de liderança e capacidade de ter seguidores competentes que iremos discutir hoje no nosso Encontro na Vida Kung Fu. Todos sabem que estilos de liderança levam um grupo ao sucesso ou ao fracasso, mas poucos sabem que são os estilos de liderança que podem manter um grupo unido, principalmente quando os momentos de dificuldade aparecem. Este era o caso de Liu Pei, de profissão humilde, mas de origem nobre. Ele foi retratado como um líder que pensava sempre em seu povo em primeiro lugar, mesmo antes da sua família. Isso sempre sensibilizou homens de grande valor que o seguiram mesmo quando ele preferia perder batalhas para preservar o seu povo. Isso coloca em xeque mentalidades que buscam exclusivamente o objetivo. É certo que o como vencer é mais importante do que vencer a todo custo, mas muitas vezes o como perder é mais importante do que vencer a custo alto. Liu Pei, o líder que perdeu muitas batalhas para salvar seu povo, sempre foi seguido por heróis que fizeram a diferença. Por outro lado, Tsao Tsao foi retratado como um líder centralizador e personalista, poderoso sem dúvida, mas cercado de líderes de competência duvidosa que dependiam da sua autorização para efetuar os mais importantes comandos. Grandes homens querem seguir líderes que tenham uma causa maior que eles próprios. É isso que os mantém unidos. Para uma pessoa comum, parece inusitado grandes heróis seguirem o fracassado, enquanto o vencedor parece sempre cercado de pessoas medíocras. Mas para quem entende a perspectiva Kung Fu, sabe como isso se processa. Se você quiser contribuir com suas ideias a respeito do assunto, fique à vontade. É muito bom ler opiniões diversas a respeito desse tema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.